O SANTUÁRIO Este capítulo descreve o templo construído por Salomão. O santuário tem cerca de 27 metros de comprimento por 9 metros de largura. É revestido com madeira de cedro e coberto com ouro. O santuário interno media 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e era separado do santuário por uma cortina. Dentro do santuário interno havia dois querubins esculpidos, também revestidos de ouro. Cada um deles tinha uma envergadura de cerca de 2 metros e 25 centímetros e suas asas tocavam-se, fazendo então a cobertura sobre o tabernáculo. Salomão seguiu o que havia sido sonhado por seu pai e determinado por Deus. Construiu o templo. O sonho que seu pai sonhara, o filho agora o estava realizando. Se bem que os filhos não precisam necessariamente realizar os sonhos dos pais, há planos e sonhos que não são de uma pessoa, mas sim de um povo. Afinal, a construção do templo implicava em adoração e reconhecimento do Senhor e o de Deus e isso valia para Davi, mas também para Salomão. Querido pai e querida mãe, inculquem no coração dos filhos o desejo de sonhar os sonhos de Deus, realizando o que Deus deseja que seja realizado. Bençãos para você, para sua família e bençãos também no seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.